Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a pregar a Palavra de Deus e aplicar versículo por versículo dentro dessa história tão bonita que eu e você já conhecemos Marta e Maria. Você lembra? As duas irmãs do Lázaro. Vamos falar sobre aquela vez que Jesus parou para repousar em sua casa e elas receberam Jesus e a Marta e ficava ali, ó, envolvida com muitos afazeres. Você lembra dessa história? Vamos aprender a aplicar a pregação nessa história. Você também deseja ser usado por Deus e aprender a pregar a Palavra? Então fica comigo até o final e já vai curtindo aqui para me dar uma força, tá bom? Vamos lá. Se você quiser um tema para você intitular a sua mensagem, você pode falar assim, ó, que tipo de crente é você? É bom porque quando você for pregar a Palavra de Deus, você vai ver que a Marta e a Maria representam dois tipos diferentes de cristãos. É isso que nós vamos abordar agora aqui nessa mensagem. Então, você escolhe um título, no caso, que tipo de crente é você? O que tipo de fé você professa? Quais são as suas prioridades? Dá para tirar um grande número de títulos para essa mensagem, tá bom? Então você vai abrir a Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 38. Você vai ler o versículo 38 até o versículo 42. Depois que você lê todos esses versículos, você não pode esquecer de fazer aquela pequena introdução. E a introdução, você lembra como se faz? Nada mais, nada menos que um resumo a respeito daquilo que você já vai pregar na igreja. Você vai dizer para os irmãos, meus amados irmãos, essa é a história que é muito conhecida, Marta e Maria, as irmãs do Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa delas, enquanto ele ensinava a palavra ali na sala, a Maria estava sentada também aos pés de Jesus aprendendo a palavra, enquanto Marta estava ali, envolvida com muitos afazeres. Chegou um ponto que ela disse, Senhor, tu não te incomoda que a minha irmã me deixa servir sozinha? E Jesus, naquele momento, repreendeu a Marta e deu ali apoio para a Maria. Irmãos, você vai fazer essa pequena introdução e dentro da introdução, você pode dizer que nessa pregação você vê dois tipos de crente na igreja, a Marta e a Maria. A Maria é aquela que se assenta para ouvir a palavra e a Marta aquela que dá prioridade a muitos afazeres. Você vê dois tipos de crente, isso aqui na tua introdução você pode colocar essas duas coisas. Você pode também dizer que nessa mensagem você fala sobre dois tipos de prioridade. Aquele que prioriza a palavra, aquele que prioriza primeiro os afazeres da vida. Você pode falar isso ainda na tua introdução, tá bom? Depois que você fez a sua introdução, agora você vai entrar na pregação. Você vai aplicar agora versículo por versículo. Vamos lá? No versículo 38 a Bíblia diz que foi a Marta quem recebeu Jesus em casa. E observe, a Marta recebe Jesus em casa, mas foi a Marta que deu menos atenção a Jesus. A Maria praticamente recepcionou, fez sala, enquanto a Marta saiu rodando tudo ali resolvendo coisas aqui e acolá, enquanto o próprio Jesus estava na sala da casa dela. Irmãos, nesse texto você vai olhar para os irmãos e você vai perguntar para eles, irmãos, o que você faria se o próprio Jesus estivesse na sala da sua casa ensinando? Você iria para onde? Você ia lá para a cozinha passar o pano? Você ia varrer a casa? Você ia fazer o que? Se não, está totalmente ali dependente aos pés dele aprendendo com tanto fervor e com tanta vontade. A Marta fez diferente, irmãos. Ela priorizou outras coisas. Então, ainda dentro desse primeiro ponto, versículo 38 você olha para os irmãos e você fala o seguinte às vezes nós levamos uma pessoa para a igreja, convidamos a pessoa para a igreja, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador e às vezes esse cresce muito mais rápido do que nós que já estamos lá. Cresce é usado muito mais do que nós que trouxemos ela até Jesus. Foi o que aconteceu na vida da Marta. Ela traz Jesus para dentro de casa mas quem deu prioridade para Jesus quem esteve aos pés de Jesus com a intimidade muito maior foi a Maria. Então acontece isso na igreja. Chega uma pessoa ontem amanhã ele já está pregando na igreja ele já está cantando louvores, ele já está participando do ministério de louvor, ministério de criança, ele está na porta recebendo as pessoas ele está cuidando dos jovens. Por quê? Porque ele decidiu priorizar as coisas de Deus. Ele é apaixonado por Jesus. Então olhe para os irmãos e diga para eles, se você decidiu entrar nessa fé, receber Jesus, entre de cabeça, dedique-se totalmente à palavra de Deus. No versículo 39 já a Maria, a Bíblia diz que ela se assentou e ouvia a palavra de Deus. Irmãos olhe para os irmãos e diga assim, chega um ponto na nossa vida que nós temos que parar tudo para se assentar e ouvir um pouco chega um ponto que temos que parar tudo, essa correria da nossa vida, irmãos. As pessoas estão em uma correria tão grande que às vezes não reconhece que eles têm que parar um pouco e dedicar tempo a Deus dedicar a sua atenção na casa de Deus chega um ponto que você tem que fechar tudo entrar no teu quarto e ter um a sós com Deus, uma conversa particular tem coisas que Deus só vai falar para você no particular do teu quarto, na intimidade do teu quarto. Por isso que a Bíblia diz quando você for a, entra no teu quarto, fecha a porta e fique em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará olhe para os irmãos e diga isso, chega um ponto que você vai ter que parar toda essa correria toda essa loucura da sua vida e tirar tempo para Deus, porque é isso que Deus quer, tempo com você e diga para eles que a casa nova que eles estão correndo atrás, o carro que tanto eles querem, juntar um dinheiro para uma viagem que tanto eles querem, tudo isso virá com o tempo. Tudo que Deus quer é que você priorize o tempo com Deus porque quando você prioriza o tempo com Deus Deus agora vai começar a priorizar as tuas coisas decora isso tudo que você faz na casa de Deus, Deus fará acontecer na sua casa. Tudo que você faz e se preocupa com a família de Deus, Deus se preocupará com a sua família. Então entenda que quando você começar a buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas, as coisas que você está correndo atrás tudo isso será acrescentado porque assim está escrito. No versículo 40 a Bíblia diz que Marta andava preocupada com muitos serviços, com muitos trabalhos. Irmãos, olhe para os irmãos e diga deixa toda a preocupação de lado e venha adorar a Deus. Esquece tudo que ficou, esquece lá na tua casa esquece o que ficou no trabalho. Tem pessoas que chegam em casa e traz o trabalho para dentro de casa. Ele não consegue descansar e nem dar tempo ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos porque ele traz o trabalho para dentro de casa. Ele chega em casa, mas ele não sai do trabalho. Ele sai do trabalho, mas o trabalho vem com ele. Ou seja ele está em casa, mas está ali grudado no telefone e não consegue ver o filho que quer mostrar um desenho não consegue ver a esposa que está pedindo um beijo não consegue ver nada porque o trabalho está ali no telefone dele. Irmãos olhe para eles e diga deixa as coisas cada um no seu lugar. Deixa tudo de lado e tire um tempo para a adoração tira um tempo para a sua família e diga, não permita que os afazeres da vida roubem o teu tempo com Deus não tente abraçar o mundo com as suas mãos a tua hora vai chegar. Às vezes o irmão precisa de um emprego e Deus dá e o emprego que Deus dá, irmãos é aquele que não rouba o teu tempo na igreja e às vezes quando ele vê que tem uma hora vaga, ele arruma outro emprego sabendo que esse outro emprego vai roubar o teu tempo com a igreja. Você não vai conseguir cultuar você não vai ter tempo para a sua cela, você não vai ter tempo para o culto no ar livre, para o ensaio da igreja, para a reunião para a oração. Irmão, não faça isso não use o tempo que você tem com Deus para correr atrás de dinheiro. Entenda que Deus tem que ser prioridade na sua vida agora se você está fazendo isso por um tempo determinado, porque você tem um objetivo amém, explique isso para o seu pastor. Faça um voto com Deus mas obedeça e seja criterioso e fiel nesse teu voto e depois volte rapidamente porque Deus prefere muito mais a tua adoração do que a tua correria correndo atrás das coisas que Deus pode te dar. No versículo 40 ainda a Bíblia diz que a Marta se aproxima de Jesus, para que irmãos? Para falar mal da Maria que estava fazendo a coisa certa olhe para os irmãos e diga o seguinte, geralmente quem está fazendo o errado vai querer falar mal de quem está fazendo o que é certo você vai fazer um evento na igreja, as pessoas que não participam geralmente vai para a igreja e olha tudo que foi feito, a ornamentação, toda a organização para falar mal daquelas pessoas que deram seu soque, deram seu sangue para fazer a coisa acontecer então às vezes isso acontece a Marta não estava fazendo nada em relação a ouvir a palavra de Deus e foi querer criticar aquele que estava fazendo diga isso para os irmãos e diga também que aquela pessoa que está dedicada na palavra não tem tempo para olhar a vida do outro a Maria momento nenhum chegou para Jesus e disse olha isso, a Marta está fazendo o que errado? não, sabe por quê? porque ela estava ocupada demais dedicando-se à palavra ela estava aprendendo a palavra e quem está focado em Cristo não consegue olhar para o lado a vida do outro o comportamento do outro o procedimento do outro não, quem está focado em Deus tem um foco, tem um rumo, tem um projeto irmãos ele tem uma determinação ele tem um foco a seguir e depois diga para os irmãos olha irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês você não precisa de muita coisa você só precisa priorizar Jesus priorizar a leitura da palavra o desejo em aprender a palavra de Deus no versículo 41 Jesus olha para Marta e dá uma resposta para ela Marta, Marta tu estás ansiosa e perturbada com muitos afazeres irmãos, isso aqui é muito forte estamos falando de ansiedade e de perturbações olha só a consequência o perigo que é você andar com muitos afazeres sem ter tempo para Deus sem ter tempo para você sem ter tempo para descanso observe esse versículo e fale para os irmãos o seguinte priorizar a coisa errada só gera ansiedade e perturbações então verifica o que você está priorizando olha para os irmãos e diga tem pessoas priorizando assuntos que não merecem prioridade e estão deixando de lado aquilo que merece toda prioridade e toda importância na nossa vida então olhe para eles e diga prioriza a coisa certa irmãos comece a priorizar o teu tempo com Deus lá em João 14 versículo 27 você vai dizer para os irmãos que só Jesus pode dar a paz que o seu coração precisa pare de perturbações pare de ansiedade Jesus tenha paz para a sua vida uma paz que preenche todo o entendimento no versículo 42 Jesus diz que poucas coisas são necessárias e ele diz fez a escolha certa irmão olhe para os irmãos nesse momento e diga para eles escolha a coisa certa a gente corre atrás de tanta coisa irmãos na nossa vida e às vezes só uma é necessária e não será tirada olhe para os irmãos e diga para eles queremos muita coisa mas precisamos de poucas coisas para sermos felizes olhe para os irmãos e diga que um Fusca chega no mesmo lugar onde vai uma Ferrari que ovos te deixa satisfeito da mesma forma que uma picanha que um cobertor velho te aquece da mesma forma que um edredor novo querido às vezes você precisa de pouco mas você está se desgastando e você está perdendo parte da sua vida correndo atrás do vento sem saber aonde você vai chegar exatamente e tudo que Deus quer é que você priorize o seu tempo com ele o seu tempo com o seu ministério com a igreja e todas essas coisas que você está querendo ele vai te dar naturalmente essas coisas vêm naturalmente Deuteronômio 28 diz que todas essas bênçãos te seguirão e te acompanharão olhe para os irmãos e diga para eles faça o que é certo hoje faça a escolha certa hoje diga isso e diga para eles o seguinte deixe de ir lá dos afazeres banais e priorize estar perto de Jesus e da sua palavra irmão quando alguém perguntar para você o que você vai fazer naquele fim de semana diga eu tenho um compromisso com Deus deixa para de ficar faltando o culto porque apareceu um compromisso você já tinha compromisso com Deus irmãos eu quero que você entenda que quando você começar a priorizar Deus você será prioridade para Deus agora você deixa o culto por nada vai para o culto quando quer você lê bíblia quando quer ora quando quer deixa tudo à torta e à direita tudo jogado e quer que Deus te abençoe depois você quer que Deus te priorize que Deus priorize teus sonhos e teus projetos lá em Jó o Senhor disse quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir entenda uma coisa irmãos você só vai plantar o que você colher diga isso para eles você está pregando e depois disso você vai fazer a tua conclusão e na conclusão você vai dizer assim quem é você entre a Marta e a Maria quem tem sido você dentro da igreja no reino de Deus você é aquela pessoa que quando se depara quando tem a chance de ouvir a palavra de Deus você vai fazer outras coisas você vai fazer um bico um freelancer você vai fazer um extra ou você diz não para tudo isso porque hoje é o meu dia de adorar na igreja e esse dia eu não troco por nada nessa vida depois que você fez essa conclusão na igreja irmãos coloca ele de pé e pergunte se alguém deseja essa oração chame eles lá na frente e faça aquela oração e abençoe o povo de Deus e olha se você tiver orado e jejuado essa tua oração vai derramar sobre eles uma bênção uma unção gloriosa e todos sairão cheios do Espírito Santo porque você está consagrado tá bom meus irmãos se você gostou clica aqui e dá o like e compartilha esse vídeo e Deus te abençoe e até a próxima